Quem é aluno de graduação já sabe que o segundo semestre é marcado pelas semanas acadêmicas. E com o curso de farmácia não foi diferente. A semana acadêmica de farmácia aqui da Unicamp é um evento acadêmico-científico em que a gente tem palestras durante a semana inteira, minicursos, a gente tem visitas a empresas da área de cosméticos, da área farmacêutica, de medicamentos. Nós também temos mesa redonda e apresentação de trabalhos científicos. A comissão organizadora é composta por 15 alunos, todos da farmácia Unicamp, e somos nós que levamos a semana acadêmica. Mas é claro que a gente tem apoio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e dos institutos de Química, Biologia, da Faculdade de Ciências Médicas também. Conhecida por SAF, a Semana Acadêmica de Farmácia completou 10 anos em agosto. E para comemorar, o tema do encontro foi farmacêutico internacional. O pessoal conseguiu preparar uma edição bem especial, a palestra de abertura. Trouxeram pessoas bem legais, bem importantes no mundo farmacêutico. Você consegue ter um acesso de como o farmacêutico pode atuar em diferentes áreas do mercado. Então você aprende muito, você conhece muitas pessoas, você ganha muitos contatos. Além de enriquecer profissional e pessoalmente. Além de convidados de honra, os calouros também participaram. Alessandra Coma conta que não sabia que as faculdades ofereciam semanas acadêmicas. E ficou animada com o evento. Principalmente para os bichos, que a gente não tem muito contato, a gente só fica mais nas matérias básicas, né, no primeiro ano. E principalmente pela SAF ser organizada pelos nossos veteranos, eu acho que dá um enfoque bem legal, assim, para as palestras que eles organizam, para os minicursos. Aí a gente dá para dar uma bela ampliada, assim, no conhecimento sobre o mercado farmacêutico. Eu estou muito ansiosa para a próxima Semana Acadêmica. Além de 12 palestras, a Semana Acadêmica de Farmácia contou com diversos minicursos. Dentre eles, empreendedorismo, interações medicamentosas e prescrição farmacêutica. Caroline Tavares veio do Rio e pôde aproveitar, mais uma vez, tudo o que a SAF oferece. Em Macaé, a Unicamp é muito bem falada e nossos professores sempre falaram dessa semana. E no ano passado, eu e um grupo de amigos do nosso curso viemos e fizemos esse curso e gostamos muito. Porque aqui eles oferecem visitas nas fábricas, nas indústrias e essas palestras que são bem interessantes para a gente. Falando em palestra, Caroline assistiu também a de Inovação em Fármacos. O convidado foi Marco Antônio Stefano. Toda inovação, ela começa naquelas empresas startups, empresas de base. São pequenas empresas que são criadas por alunos recém-formados, por alunos de pós-graduação, que vão começar as ideias inovadoras. Que as empresas, grande e forte, vão absorver depois essas ideias. Então, como eu transformo um aluno de graduação em inovador e esse inovador em empreendedorismo. O pessoal do Hospitalhaços também apareceu por lá. Além de apresentar o trabalho da ONG, tiraram boas risadas dos alunos. Nós mostramos para todos os convidados aqui, eles sendo os nossos pacientes, né? E a gente mostrando o trabalho que a gente faz toda semana dentro dos hospitais com as nossas equipes. Nós não somos área de saúde, mas a gente procura colocar para ele, deixar com ele gotas de alegria e pílulas de amor. Para que esse coraçãozinho que está ali com o problema de saúde se renove e até se rejuvenesça. Os 10 anos da SAF contou mais uma vez com uma programação completa. Mesmo com todo o enfoque mercadológico, o lado humano da profissão não ficou de lado. Independente do pessoal de farmácia, ser humano. Quando você faz um voluntariado do modo que a gente faz, quem recebe mesmo, muito mais a gente do que o próprio paciente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto